O que é que fala? Silvio 1200, vamos fazer um tutorial de artes aqui, então vamos desenhar um livro e um pokémon da Evelute, a planta, ele é meio fofinho, vocês vão gostar quando eu terminar. Então já vai deixando seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, bora desenhar. Bom, hoje eu vou desenhar meio assim, exatamente. Se eu tivesse algo pra segurar esse celular aqui que eu tô gravando, eu podia fazer meio de boa, mas não dá. Então vamos começar com as folhas, eu vou desenhar ele meio fofinho hoje. Então, vamos lá. Não, eu vou desenhar, eu vou desenhar. Então, eu vou desenhar. Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou desenhar ele meio chorando. Meio triste, né? Porque eu não sei que reação eu tô fazendo. Meu amor de Deus. Isso aqui é um pouco mais alto. Tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Voltei, galera, que eu tava com os problemas. Então bora continuar aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Bom, esse foi meu leaf Então agora vamos pintar Então galera Esse foi meu desenho de lithium Foi meu desenho de lithium Então deixe seu like Se inscreve no canal, ativar o sininho das notificações Ah, peraí, peraí Bom, eu usei Esse desenhozinho Aqui numa foto Eu desenhei por ele Então, por favor, não reclame Mas ele ficou muito top Eu só não tinha alguma cor marrom Por isso que eu pintei as patinhas de preto Não sei se vocês estão vendo Olha, eu olhei Eu olhei por essa foto Não sei, velho Eu olhei por essa foto Essa foto aqui Deixa eu focar Bom Não sei se vocês acham que está igual Ou algo assim Mas espero que vocês tenham gostado do tutorial Compartilhem esse vídeo aqui Para ter mais inscritos Que isso me ajudaria muito Então, beijos Falou E aí Não sei se vocês acham que estão se achando